Pessoal, desses carros menores, os hatches compactos, hoje o Volkswagen Polo é o mais vendido do nosso país e eu pra ser sincero, acho que isso tava demorando pra acontecer, porque o Polinho é um carro muito bom tipo, muito bom mesmo, faz um teste, pergunta pra aquele amigo seu, chato, que gosta de carro aquele cara que é tipo eu, qual hatch compacto ele compraria? eu acho difícil ele não falar que é o Polo e galera, dos carros que rodam no nosso país, dos carros que circulam por aqui eu arrisco dizer que mais de 80%, isso não é de hoje não, sempre foi assim são carros montados no nosso país e com o Polo não é diferente, esse carro nunca foi importado, ele já nasceu sendo montado aqui só que esses carros que são fabricados no Brasil, eles não são inventados aqui eles são carros que as marcas já tem em outros países e decidem começar a vendê-los no Brasil por exemplo o Etios, a Toyota é japonesa, mas o Etios não é nem japonês nem brasileiro ele é indiano, e nem por isso deixa de ser bom vocês sabem o quanto que eu gosto do Etios, quem me acompanha sabe que é o carro mais vendido aqui da minha loja e aqui no Brasil, por exemplo, Argo, Onix, Ford Ka, desses mais novos igual eu tenho aqui, por aí vai, HB20 eles são carros pensados para o mercado latino-americano ele já é produzido, pensado em ser vendido no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no México coisa e tal e o Polo não, o Polo é diferente o Polo é um carro pensado para ser vendido na Europa esse aqui é um projeto europeu claro que o nacional vai ter algumas diferencinhas mas ele em suma é sim um carro europeu e por exemplo, na Europa não vende HB20 não estou falando que o HB20 é ruim, é um carro ótimo mas lá vende o i20, que é melhor inclusive pesquisem sobre o Hyundai i20 na internet vocês vão ver, vão gostar muito do carro e o Polo é um carro de lá então, Bruno, você está falando que os carros europeus são melhores do que os daqui? na verdade não eu estou falando que os carros lá, eles têm que cumprir muito mais requisitos para serem produzidos enquanto aqui nessa categoria, a gente tem carros que não tem nota máxima em segurança carros que, por exemplo, o Onix ele nasceu sendo reprovado em segurança por testes internacionais de batida Polo não, ele é um carro europeu e para ser vendido lá tem que ser foda, viu o carro é nota máxima em segurança e uma coisa que quem já andou de Polo vai poder confirmar nos comentários é que esse aqui é um carro que parece ser mais caro do que é na dirigibilidade isso por conta da plataforma MQB esse carro tem um esqueleto muito similar ao de um Golf a de um Passat e por isso ele tem muita estabilidade uma dirigibilidade fenomenal então, fiquem comigo nesse vídeo para conhecer esse Polo que está disponível aqui na Rodrigo Automóveis de Piracinunga pessoal, esse carro já passou anteriormente pelo nosso estoque ele foi vendido por nós em outubro do ano passado para um clientão nosso comprou aí como segundo carro e agora ele trocou em um maior e em outro SUV para a casa dele um Jeep Renegade branco, única dona, bem novinho que não deu tempo nem de filmar para vocês inclusive eu peço aí desculpas por semana passada ter tido pouco vídeo acontece que teve venda aqui na loja todos os dias inclusive alguns dias teve mais de uma chegou a vender três carros em um dia só vocês estão vendo que o estoque está meio vazio porém está chegando aí oito novidades uma delas é o Polo, já tem algumas aqui na loja em breve eu filmo tudo aí para vocês e esse carrinho que a gente vendeu em outubro do ano passado e ele voltou agora e praticamente não rodou esse carro vendemos ele com 78 mil quilômetros rodados 77 e vamos ver aqui no painel agora segundo carro, né? perfil de uso pouco está só com 81.900 quilometragem boa para um carro 2018 mas vocês vão ver como que esse daqui é bem novinho primeira coisa reparem na pintura desse carro preto ninja cor, uma cor sólida uma cor sim mais difícil de cuidar e olhem o brilho desse carro ele sinceramente, ele realmente não tem detalhe parece um carro novo esse carro quando vendemos ele a pouco mais de 3 mil quilômetros atrás a gente tinha colocado 4 pneus novos da Continental foi ali, se eu não me engano a primeira troca de pneu desse carro e... então está zero ainda, né? olha, observem está tudo novo ainda e esse Polo aqui, ele tem alguns opcionais mas antes vamos falar da versão galera, esse aqui é um Polo MSI versão intermediária como se fosse um Comfort Line só que ao invés deles terem 1.0 turbo ele é 1.6, motor aspirado motor de 4 cilindros convencional aí tá, esse motor tem 117 cavalos e é aquela mecânica de 16 válvulas da Volks aquela mais moderna que é muito boa que o pessoal gosta bastante vale a pena lembrar vocês que a nomenclatura MSI causa muita confusão na galera porque quando a Volkswagen lançou os carros TSI eles começaram a chamar todos os aspirados de MSI com exceção dos 3 cilindros que aí era MPI mas a nomenclatura MSI ela já existia exclusivamente para esse motor 16 válvulas então nessa época aqui você pega Voyage, Gol, Saveiro tudo escrito MSI mas não é esse motor é o antigo de 8 válvulas esse aqui não esse aqui é o motor novo 16 válvulas que anda pra caramba ele inclusive tem só 11 cavalos a menos do que a versão turbo esse aqui tem 117 cavalos e o turbo 128 então ele anda quase igual e ainda retribui mais confiabilidade já que é um motor bem mais simples aí de 4 cilindros que eu sei que vocês gostam bastante esse aqui filezinho diversas revisões feitas em concessionária carro realmente pra não ter defeito inclusive esse está disponível na nossa loja por R$ 63.450 custo benefício 10 justamente por esse carro parecer ser mais caro do que ele é na hora de dirigir ah Bruno meu sonho é o Nivus mas o Nivus está mais de R$ 130 mil compra um polo desse aqui é quase a mesma coisa na hora de andar inclusive o Nivus é um polo mais alto e mais chique não muda em nada desse daqui e olha o interior desse carro que coisa linda vamos olhar tudo em mais detalhes agora lembrando que esse aqui acabou de chegar no estoque eu já estou filmando pra vocês pra não enrolar ainda mais com os vídeos então ele ainda não passou pela higienização se bem que quase não precisa né os bancos estão maravilhosos sem detalhes os plásticos então nem se fala o sofá ficou pronto viu pai tapete original Volkswagen sem desgaste observem aqui volante também sem desgaste nenhum vamos pro outro lado porque eu quero ligar esse carro e mostrar o tanto de coisa que ele tem isso aí já na versão logo de entrada porta-malas é bom é excelente tá agora me foge a litragem na cabeça vou ter que ir lá dentro pra abrir mas é em torno de são mais de 300 litros com certeza volantinho vamos lá painel com computador de bordo essa aqui por ser uma versão mais simples ele não sai com aquele painel digital inclusive ele tem multimídia de fábrica uma multimídia bem completa com opcional de câmera de ré que não são todos que vem uma baita câmera viu que deixa por exemplo o Corolla que custa o dobro do preço no chinelo a Reavox realmente acerta em conectividade só que essa daqui é uma multimídia um pouco mais antiga do que a que equipa a versão turbinada essa aqui é a VW Play 1 é a primeira versão é praticamente a mesma multimídia que sai nos Golfs 2014 15 por aí vai também nos Jetas e na Amarok até hoje o mais novo quer dizer o mais novo não estou com mais novo na cabeça a versão turbo já tem a VW Play 2 nesse ano aqui que é uma multimídia que vai ter total conectividade com o painel digital que tem inclusive conexão com a central do carro então a gente tem outras informações uma navegação ainda mais competente nos mais completos tanto é que ele consegue aqui onde tem o computador de bordo desse essa telinha LCD ali consegue aparecer até o GPS mas essa aqui já é uma multimídia muito legal e os concorrentes dele não tem multimídia o Onix ali vai ter mas o HB20 versões que competem com esse carro aqui dependendo do ano não vai ter vai ter som de fábrica além de que o Polinho já vem com outras coisas legais como o Composition Phone da Vox que é um suporte original de celular com USB um baita de um suporte nada de colocar aquelas tranqueiras penduradas no vidro é um carro que já nasce completo então a gente tem aqui direção elétrica não precisa de mais de um dedo para operá-la isso que o carro está parado e esse aqui tem câmbio manual as versões quatro cilindros são todas manuais os aspirados no caso esse aqui é o câmbio como é que chama esse câmbio mesmo é MT200 que é aquele câmbio da Volkswagen que tem os engates mais gostosos do mundo parece que o câmbio ele chupa as marchas é um prazer dirigir esse carrinho aqui para vocês realmente é 10 os turbos nesse ano aqui eles todos eram automáticos só em 2023 que ganhou a versão turbo com câmbio manual que inclusive estourou de vender já que quem gosta de carro gosta do Polo porque esse carrinho anda bem dá para fazer umas modificações nele ele vem aí com ar-condicionado os mais completos digital e a partir de 2023 os que tem ar digital vem com a tela touchscreen igual por exemplo era o Honda Fit e é um painel bem bonito ele é simples em material essa categoria todos são de plástico mesmo mas eu não vejo porque criticar isso já que é tão bonito e eu achei que não faz barulho de acabamento pelo menos esse daqui eu não vendi tantos polos então andei em poucos coisas que eu gosto que me agradam ele tem twitter de som é um carro bem completo olha por exemplo a qualidade do plafond de teto do carro com porta óculos esse aqui foi colocado não vem assim iluminação em LED inclusive vou ligar o farol para mostrar para vocês está com lâmpada de LED esse carro eu sei que vocês gostam Polinho vem aí já de série com vidros elétricos nas quatro portas Onix e HB20 não vem e sem dúvidas é uma delícia para andar onde que abre o porta-malas dele para não ficar caçando no vídeo levar a chave chave canivete igual dos Vokes que custam uma fortuna abri aqui o porta-malas generosíssimo observem é grande mesmo o Nivus inclusive que é baseado no Polo como ele tem aquela traseira fastback da vida BMW X6 da vida ele tem tipo um dos maiores porta-malas de todos os SUVs e o Polinho fica super bem aqui e como eu disse carro europeu olha como as coisas são bem pensadinhas olha onde que fica a porra do triângulo escondidinho show de bola carro bem novinho disponível por um valor bem legal aqui na loja olha a lateral as rodas são opcionais rodas de 5 furos vem até com capinha no parafuso realmente bem caprichadinho uma coisa legal do Polo é que você consegue melhorar ele por exemplo comprei um Polo que não tem botão no volante você compra o volante do mais completo que serve ali esse Polo se você quiser colocar multimídia VWP2 e colocar a tela digital no painel tem como é caro mas tem como isso porque os carros com plataforma MQB eles se conversam em tudo inclusive confiram o canal do Dudu o Hazuki Backstage ele pegou um polinho de entrada turbo mas manual ele colocou até o símbolo de vidro com ACC tecnologia que nunca existiu no Polo sai só no Jetta dali para cima Maroc também não tem e esse carrinho tem suporte a instalar tudo aí resultado de uma construção impecável para mim hoje desses hatches compactos mais modernos mais novos maiorzinhos mais caros é um dos meus favoritos se eu fosse tirar zero hoje seria um Polinho acho até mais legal sim do que o Onix HB20 claro que cada um todos os carros muito bons e cada um com suas devidas pontos positivos mas esse aqui realmente vale a pena e se você tem interesse nesse carrinho ele está disponível aqui na Rodrigo Automóveis em Pira Sununga para entrar em contato com a gente é muito fácil os telefones estão na tela sendo esse primeiro final 3577 Whatsapp atendimento apenas em horário comercial e a nossa loja ela fica em Pira Sununga no interior do estado de São Paulo apenas aqui tá pessoal não existe outra unidade ou filial em frente a Toyota e em frente a concessionária Honda de motos está passando ali no fundo a rodovia aí é um Guera bem facinho chegar aqui rua Romilda da Victorelli número 1993 já dando spoiler de algumas das novidades Corolla Híbrido ah eu vou contar vai presente para quem chegou até o fim do vídeo está entrando Corolla 2013 Mitsubishi ASX 2012 o Polinho o Corolla Híbrido 22 putz prometi tudo e não entreguei nada até eu esqueci dos carros que estão entrando tem bastante novidade legal então não percam para esperar é só inscrever no canal que assim o YouTube avisa vocês que tem vídeo novo e deixando o joinha você apoia demais isso que eu faço aqui que é mostrar os carros bem novinhos para vocês